O que é isso? O que é isso? Eu sei que você tem um ano de pôde, pôde a partir de agora. Eu não sei o nome. É um pedido, tem essa coisa? É um pedido, é um pedido. É um pedido. É um pedido, então é um pedido. Eu tenho essa cara de curado com o meu. Eu tenho essa cara de curado com o meu. Eu chego lá. Eu tô fazendo uma coisa. Eu tô fazendo uma coisa, né? O que é isso? 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 O que é isso?